O ritmo da economia até pode bater certo, com mais inovação, mais conhecimento, mais investimento, uma economia mais aberta e competitiva, mas tudo isto não chega, diz o Primeiro-Ministro. Mesmo que tudo isto aconteça, há pessoas que continuarão a não ter oportunidades de emprego. Porquê? Porque estamos a falar de grupos de pessoas que dedicaram um tempo grande da sua vida a áreas que não retomarão como tiveram importância no passado, sobretudo a área da Constituição Civil e das obras públicas. Os mais velhos, com menos qualificações, precisam de políticas feitas à medida. O chefe do governo conta com os fundos europeus para dar uma ajuda no acesso ao microcrédito, no autoemprego e na exploração de nichos de mercado. À hora do jantar, o Primeiro-Ministro virou o discurso para o lado otimista. Se hoje olhamos para Portugal, e é até possível olhar para as próximas eleições, com outra esperança, quando até os nossos adversários olham para o futuro com mais esperança, é porque de certeza o país hoje é um país mais livre, mais confiante e mais otimista no futuro do que aquele que nos legaram em 2011. Um futuro prudente, sem desperdícios, repete o chefe do governo. Querendo preservar o rigor para o futuro, mantendo os nossos pés bem assentes na terra, para que os nossos sonhos não sejam fantasias, se possam realmente concretizar, isso exige que aproveitemos bem os nossos recursos. Quem desperdiça os seus recursos, quem malbarata as condições de que parte, está sempre a prestar um mau serviço. Com atraso no calendário, o jantar em Oliveira de Azemais serviu para assinalar o Dia da Mulher, mas houve uma prenda no masculino. Acho que já posso dizer que não vou daqui descalço. Muito obrigado.